Eu disse camarada que eu ia pra sua aldeia camarada um dia Eu disse camarada que eu ia na sua aldeia camarada um dia Você veio na minha aldeia não sei pra que Se foi para lutar encontrou uma culelê Você veio na minha aldeia não sei pra que Se foi para lutar encontrou uma culelê Tribo maculereiro, bairro em peso duro Vou chamar professora Nina, professor Traquino, graduada pra boleta Eu vou chamar Zatão Bezerro Pra bater tambor na Angola Vou chamar Zatão Bezerro Marco Lelê chegou agora